Olá pessoal, daqui é Patrícia Ferreira de La Peace and Right e hoje vamos trazer aqui um vídeo ao canal que é o meu TBR de Outubro, yeay! Não liguem, eu estou um bocadinho de coisa porque eu já fiz 3 vídeos ou 4, já não me lembro bem, e estou com o mesmo ban de um dos vídeos, por isso se vocês virem um ban já sabem do que é que se trata, foi desse vídeo que aconteceu isso então eu estou super cansada da minha cabeça, está muito calor mas vamos a mais um vídeo por isso, a minha TBR e as minhas leituras atuais porque já estou a ler alguns destes livros um dos livros que estou a ler é Stranger Dreamer que ainda vou acabar hoje, felizmente porque já estou quase, só me falta este bocadinho e estou a adorar este livro e não vou falar muito dele porque eu vou dar aqui um link ou coisa parecida sobre o meu book haul ou algo assim a seguir, e a começar com a minha TBR tecnicamente este é o meu TBR o primeiro livro é Cold Brain de parte 1 de Rebelos da Ana Cláudia de Damasio que é uma das raparigas que vai estar comigo na apresentação em novembro que ainda não tem data, mas estejam muito atentos este livro pertence também à minha TBR de setembro eu não pude deixar de estar na minha TBR de outubro porque eu tenho que ler este livro por isso eu deixei estar e não, maior parte dos livros que existem na minha TBR de setembro eu não me pus para outubro porque eu pensei em ler coisas mais leves em outubro e também tem a ver com Halloween sort of e também outubro outono por isso espero que estejam curiosos acerca deste livro tem a ver com uma rapariga que vive num mundo apocalíptico que tem uma espécie de cidade bunkers e tem a ver com uma espécie de vírus que existe eu não sei explicar muito bem porque eu ainda só li cerca de ora bem 32 páginas se não tenho erro é, por aí mas eu tive que fazer um DNF pequenino eu não vou deixá-lo de ler eu vou ter que lê-lo mas eu tive que deixá-lo de parte porque eu estou a ler Strange the Dreamer e o facto de estar a ler The Cold Brain eu estou tipo a querer ler o Strange the Dreamer porque eu quero saber o que é que vai acontecer e desculpem estar a temer isto tudo mas só que estou numa mesa que é bastante precária e pronto a seguir The Cold Brain eu vou ler Carry On de Craven Raul que tem a ver com a história de Simon Snow e vou dizer a mesma coisa se Simon Snow fosse do Game of Thrones ele era um batistardo e o que é mais engraçado pelos vistos ele é isto não é grande cuidado isto não é um spoiler porque existe logo no início que ele diz isso por isso não me banham com coisas porque isto não é um spoiler tecnicamente isto não é um spoiler minha gente eu já estou a revelar muita coisa mas tem a ver com o rapaz que é o Simon Snow e ele é o escolhido ele vai livrar de todo o mal que existe no mundo da feiticearia e acho que é só isto que eu tenho que dizer porque eu não posso estar a revelar-me imenso e obrigado à saída de emergência por ceder-me este livro porque eu estou super curiosa para saber o que é que vai acontecer aqui mas sem mais demoras agora vamos entrar na minha TBR mesmo porque eu ainda não comecei a ler estes livros tecnicamente eu ainda não comecei a ler estes livros e como vocês sabem existe o Book Diary no meu canal de Youtube setembro foi o tema de Stranger Dreamer que ainda estou a que fazê-lo e para este mês eu vou ter que fazer outro e vocês já escolheram vocês já decidiram e vai ser vai ser Illuminae de Hennie Kaufman e J. Kristoff eu estou muito contente por ter sido este livro a ser escolhido no entanto Heartless esteve quase para ser escolhido The Long Way to a Small and Angry Planet não foi assim tão apreciado no entanto houve várias pessoas que disseram que não é muito conhecido mas no entanto é uma leitura espetacular e eu estou super contente porque eu ainda hei de regular aqui uma situação uma situação que vai acontecer no final do vídeo por isso aguardem só um bocadinho e estou muito contente por este livro tem a ver com uma viagem eu ainda não sei muito bem a seguir vai ser e o último porque eu só escolhi quatro livros para este mês Caraball eu escolhi Caraball porque tem a ver com Irmãs que vão ao círculo e uma delas desaparece e é ótimo para o Halloween porque é a última semana de Outubro por isso é que eu escolhi este livro no entanto não vai ser os únicos livros que eu vou ler mas eu decidi fazer uma espécie de à parte em relação a estes livros há certos livros que eu estou ainda a ler ou melhor que eu escolhi a ler mesmo porque quero mesmo ler ou seja para ser uma espécie de por exemplo Strange and Dreamer é muito complicado de ler é muito estressante e eu precisava de uma coisa mais relaxante também para poder lidar com este livro então eu escolhi ouvir o audiobook de Peter Pan que eu estou a adorar e a seguir um dos livros que também vai ser o meu à parte vai ser Equilibrio 1 do Despertar de Iria Alexandra Cardoso também um livro que eu vou ler que tem a ver com que tem a ver com a nossa apresentação em Novembro também com a Ana Cláudia Damaso eu também vou ler este livro aos bocadinhos eu vou lendo estes livros por isso é uma espécie de à parte que eu vou fazendo à medida que também vou fazer o meu book diary eu decidi meio que nem é para ler por totalidade se bem que é mas não leem eu não sei muito explicar esta parte que eu decidi mas enquanto estou a ler Iluminei eu também vou ler o livro que também estava à parte para ser escolhido que é The Long Way to a Small and Angry Planet eu quero meio que comparar os dois e ver quais é a diferença entre os dois porque tem ambos a ver com a mesma situação tem a ver com uma viagem no universo então eu quero saber quais é a diferença entre os dois e é algo diferente porque este não tem qualquer tipo de imagens ou assim é um livro por toda a idade então eu meio que por curiosidade eu vou comparar os dois e vocês podem ver isso no meu book diary de outubro e por enquanto é isto espero que tenham gostado já sabem se gostaram deste vídeo deixem um gosto se são novos neste canal subscrevam e se querem receber as notificações do meu vídeo vocês podem carregar no sininho e todas as vezes que eu ponho um vídeo aqui vocês podem o ver e é isto por agora por isso tchau tchau